Dá licença, por favor. Eu vou dar licença. Dá licença, por favor. Eu preciso voltar a ensaiar minha peça. Dá licença. Inclusive, eu vou te convidar pra você me ver dramática. Você vai gostar. Eu vou lá, vai, vai, se eu vou ver essa peça ridícula. Pode ir embora. Tem nem cenário. Pobreza. Cenário todo preto. Jogou pro lúdico, a gente tem que deduzir. Vai, minha filha, pode ir. Ridícula, palhaça. Vou vir pra peça sua. Tomar no c...